A loja GearBest, parceiro do canal, tem os melhores eletrônicos para você. No link na descrição você encontra vários cupons de desconto para comprar smartphones, gadgets e componentes eletrônicos em geral por um preço ainda mais baixo. Acesse e confira. Parece que a situação de Mark Zuckerberg dentro do Facebook ficou feia. Após o envolvimento da rede social com a Cambridge Analytica, que virou notícia no mundo todo por ter usado os dados de milhões de usuários de forma imprópria, o que gerou diversas campanhas na internet para que os usuários dessa rede social deletassem suas contas, um grupo de investidores decidiu iniciar sua própria campanha para tirar o fundador da rede social do seu cargo. Esse grupo de acionistas está alegando que Mark não está mais conseguindo compreender a grandiosidade que se tornou a empresa, perdendo a noção de como administrá-la da melhor forma possível. Atualmente, o fundador do Facebook possui dois cargos na empresa, o de CEO e o de presidente do conselho. Segundo o CEO da Open Mike, que embora não tenha uma participação direta no Facebook, mas coordena os investidores da empresa em algumas questões com objetivos mais específicos, a intenção do grupo é que Mark deixe pelo menos um dos cargos, ou até mesmo ambos. Outro pedido de renúncia de Zuckerberg vem do diretor da controladoria de Nova York, representando o fundo de pensão municipal da cidade, que possui uma parte considerável das ações do Facebook, e pede para que o cargo de CEO seja independente do conselho, e que o conselho dessa forma possa supervisionar as ações desse CEO. Apesar desse movimento, tirar o Zuckerberg do poder não vai ser tão fácil assim. Embora o fundador do Facebook possua somente 16% das ações, seu poder de voto dentro da companhia ainda é de 60%. Isso quer dizer que ele só sairá dos cargos caso ele decida por si. E ao que parece, Zuckerberg não dá indícios de que esse seja o seu desejo. É isso aí pessoal, deixem nos comentários o que vocês acham desse caso e qual deveria ser a postura mais adequada do tio Zuckerberg nessa situação. Pra ficar por dentro de mais informações sobre o mundo da tecnologia, assine o nosso canal e ative o sininho. Eu te vejo no próximo Dioleno Drops. Valeu e falou!